E aí, gente, tudo bom? Aqui é a Júlia. E aqui é o Daniel com o terceiro episódio de Zelda A Link to the Past. Hoje nós vamos tentar pegar alguns itens que estão espalhados pelo cenário. E se tudo der certo, pegarmos também a terceiro pingente. A terceiro pingente. Ah, terceiro. Concordância dos dois. O porquês correto. E é isso aí. Antes da gente ir pra lá, então, pro segundo castelo. Vou mostrar aqui no mapa pra vocês onde ele é. Ele é aqui no deserto. Antes da gente ir pra lá, então, vamos completar mais alguns corações pra gente. Vamos aqui na represinha rapidinho. Um puzzle, uma idiotinha aqui. Você só pode mover os blocos uma vez. Aí se você pegar o baú, você não passa pro outro lado. Vamos abrir a represa, puxando a alavanca certa. Eu já sei de cor. É, porque você é um viciado. Um vici, vici, viciado. Rapaz, esse jogo aqui, vici, fez parte da minha infância brutal. Olha lá, um pedaço de coração. A gente seca o rio. Os peixinhos pulando pra lá e pra outro. Tá dentro das peixes. O que o coelho tá fazendo? Tá pulando. O peixe tem um bagulho legal também. Se você pega um peixe desses e devolve ele pra uma água mais profunda, ele te paga o favor. Olha lá, pega algum dinheiro porque você me ajudou. E paga bem, hein? Caraca, deu 20 rupias. O peixe é mais rico que eu, véi. Deu 20 rupias. Agora vamos voltar aqui. O zé do pescador. Além de tudo que ele é, ele ainda é pescador. Sai, tucano preto. Oxi. Vugo corvo, né? Cara, eu vou matar um carinha desse aqui. Porque se não me engano... Ô, fila da puta. Porque se não me engano eles dão flecha. Só que não, né? Vamos lá. E dá flecha. E dá flecha. Cuida da égua. Feio. Bom, antes da gente continuar também, nós vamos ter que voltar pra Vila Cacarico. Vila Cacarico. Porque tem umas runas antigas. Olha aqui, tem uma passagem secreta. Que com as botas de Pegasus que a gente pegou... Ah, é só pegar a fada. Eu não tô precisando de fada. Bota de Pegasus que parece um chapéu. Não, um chapéuzinho vermelho. Ô, cego do caralho. Vai, vai direito, se eu vou... Sem vergonha. Animal. Né? É o elfo mais ninja da história, mas tá aí apanhando de graça. Você é mesmo, hein, filho? Agora sim, mano. Agora a gente tem flecha, eu vou de arco. Agora eu não sei arqueiro. Elfo de verdade, velho, usa arco. É verdade. Não tem essa de... Eu vou só chamar a atenção. Oi, oi. Tô aqui, vem cá. Bocó. Isso sim, é ser bom de mira, rapaz. Aprende, molecada. E parece que não, mas é difícil mirar nesse jogo. Porque, tipo, como ele não tem uma mecânica tão boa assim, às vezes realmente um centímetro, tá ligado? Já é o suficiente pra você errar. É. E apesar dos carinhas serem mó gigantes, as armaduronas master, o Link é ninja pra caramba, porque ele acerta bem no vãozinho da armadura, tá ligado? Isso é ninja, hein? Ninja master. Legolas sente inveja. Olha só. Estamos aqui na biblioteca, tem algo suspeito ali. Eu quero pegar, eu quero pegar. Como que a gente faz? Pula. Bota de Pegasus nele, mano. Devolva o livro. E já era. Vesbo. Aê, acertei. Você achou o livro de Mudora. Agora você pode traduzir passagens antigas pra conseguir fazer alguma coisa. Nem dá pra perceber que é alguma coisa diferente, né? Um baita livro verde gigante. Brutal, né? Do maior, do tamanho do elfo, né? Porque ele é grande pra caralho. Tudo é do tamanho dele. É super imenso o Link, de cerca. Nossa, ele é do tamanho da cerca, velho. Olha isso. Se não me engano, aqui... Olha a galinha filha da puta. Ah, pra pegar aqui... Ah, bem lembrado. Eu fiquei de mostrar no vídeo passado o que que acontece quando você ataca as galinhas. Ô, louco, mano. Você tá escondido aí. Mais ninja que eu, quase. Só porque a armadura é verde e você se camufla ali também. Não tem nem sentido. Né? Olha lá. A galinha leva uma porradinha. Vai pra lá. Desse jeito. Aí você continua batendo. Foge de mim não, só que, hein, velho. Ei, olha só. Só pra me dar trabalho. Vamos dar uma rotinha aqui. Vem cá, vem cá. Não fujam de mim. Os vulpes. Nossa. Escondidos no mato. Puta da puta da mina. E agora você bate, bate, bate loucamente. Caralho, tô com medo de morrer, velho. Depois que você bate muito, ela chora pra caramba. E de repente... Mano, não mexe com a máfia das galinhas, velho. A máfia das galinhas é embaçada, tá ligado? Tá batendo, 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 batendo. Ah, caralho, corre. Rapaz, cada galinha dessas que rebe em você é um coração que você perde. Ai, filha da puta, sai. Ô, louco, mano. Mas é só você sair do mapa que tá tranquilo. Que carinha, filha da puta. Né? Ó, a árvore de dinheiro. Ó, em Zelda tem árvore de dinheiro, você viu? Ah, por que que não tem aqui na minha casa? Bom, vamos voltar então agora pra onde a gente precisa ir. Vamos. Vamos direto pro... Pro... Segundo... Segundo castelo? Na verdade não é um castelo, é pro segundo... Negócio? Segundo mapa lá no deserto. Segundo lugar. É, isso. É um breguesso. Vem cá. Ó, no seu olho, véi. Meu Deus, eu sou muito bom. No olho, véi, no olho não. Eu sou o arqueiro mais foda de todos. Só que não. Ah! Em cima da hora, hein. Que gracinha. Pô, última flecha. Nossa, uma bomba escondida no mato. Então, já que é a última flecha, eu não vou desperdiçá-la. Vou guardar ela aqui. Vem, enfim, você me deu 10 flechas naquela hora, eu não dá mais 10 agora. Vocó, errou. Errou não, defendi com o meu escudo, véi. Ó, deu 5. Mas pra eu pegar, eu tenho que usar o bumerangue. Por quê? Porque senão eu ia sair do mapa, tá ligado? E não ia pegar. Da outra vez aconteceu a mesma coisa. Por aqui agora, pá. Estamos com pressa. Pra cá vai ter um buraco na parede, que se você abrir... Ah, com a botinha não dá. Tem uma fada que recupera o light. Então eu não vou abrir, porque o nosso light tá completo, teoricamente. Só tem veículo. Quanta gente no meio do mato, hein. Né? Pô, só se escolhe no meio da moita. Os caras são sacanas, véi. Os caras acham que vão me pegar desprevenido, véi. Só que, véi, eu sou veiaco já, mano. Eu sou elfo, véi, de guerra já, aqui, véi. E não é simples assim, não. Defendo flechada. Nossa. Tem como bater na flecha também. Ah, errei. Por que não vou fechar, porque eu não quero perder mais o coração. Ah, outro bagulho legal. Dos coelhos. Se você conseguir cortar o matinho que o coelho tá escondido, ele vai dando itens. Capeta, tá difícil. Ufa, ela dá puta. Olha lá, você vem aqui, aí pega ele. Coraçãozinho. E se você fica fazendo isso várias vezes, ele dá outros itens. Ó, a gente ainda não consegue erguer essas pedras, porque o Link, apesar dele ser super habilidoso, ele é quase a Zelda. Muita gente fala, vou ter lembrado, muita gente fala, ah, e a Zelda, o Zelda, o Zelda, não é o Zelda, gente. É o Link. Zelda é a princesa. É a menininha, né? Que dá trabalho pra caralho. Tem um cara aqui que ele é mudo, mas... Ele não sabe falar, não? Não fala, ele é mudo. Mais pra frente, a gente vai... E vai falar. Como é que você sabe? Como é que você sabe? Para dar spoiler, Júlia. Ah, eu não sei, eu tô chutando, velho. Não joguei. Spoilerzera. E estamos aqui na... Na entrada do deserto, olha só, aqui tem alguns bichos diferentes, um abutre ali, chato pra caralho. Ele é muito maldito, ele fica dando volta na gente, cara. Ah, sai daqui. Bocó. Tem alguns bichos do deserto também, aqueles bichos de areia muito legais. Parece uma zonda, velho. É isso aqui. Bem feito demais. Aqui no cantinho, a gente tem uma passagem secreta, super secreta. Uma puta entrada daquele tamanho. Né? Nossa, bem que não é tão grande, né? Do tamanho do link. Olha o irmão gêmeo do Sahalhar Sablas. É verdade. Como é esse? Não fala o nome dele. O nome dele é Alá. Alá. Alá, Alá. Alá, Alá. Meu Deus, que piada boa, Júlia. Eu sou muito pedista. Mas então, ele que dá a dica pra gente, falando que a gente precisa do livro de Mudora pra conseguir passar pela porta do castelo. E a gente tem mais um pedacinho de coração aqui. Mas beleza, meu filho. A gente já tem o livro de Mudora. Falou, irmão do Sahamahana. Dá um abraço pra ele. É, manda um oi. Manda um abraço. Aquele velho tarado. Velho? Velho sem vergonha. Aquele lá, né? Olha lá, os bichão de areia. Oxe, que viagem. Caralho, filha da puta. Tô apanhando demais, velho. Eu não era assim. Eu já fui mais ninja mesmo. Cara, olha que insuportável esses bichos, velho. Falou daí. A entrada é aqui já. Ah, eles vão te seguir aí dentro. Se você tenta ler, aparece só um monte de símbolo, não não nada a ver. Feminino. Você quer mulher, alguma coisa. Mulher de novo. A Zelda de novo. Aí você usa o livrozinho. Aí ele fala, para abrir o caminho, faça um desejo e ele será garantido. Aí o limpo fala, ó, por favor, eu gostaria que o portão abrisse, porque eu preciso salvar aquela vagabunda de novo. De repente. Beleza. Se é para salvar a vagabunda, nós abre, mano. Fica tranquilo. E viagem. E é nóis. Ué, por que que viagem? Só porque foi fácil. Por que que... Ó a flecha aí. É. Por que que não... Modo hard agora, hein? A gente... A gente... A gente tá fechado. Eita. Você vai gastar flecha toda, velho. Eu sou ninja. Esse potinho de mana, a gente não tá precisando. Quando a gente faz aniversário e faz desejo, por que que não realiza, assim, igual o dele? Igual o dele, né? Só porque a gente não tem um livro de blá, 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 blá. O livro de Modora. Modora. Blá, 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 blá é o velho. É, mas é porque eu esqueci o nome. E aqui estamos, então, no castelo, no castelo não, pô, na masmorra, no lugar onde tá escondido o segundo pingente. Olha aí, um inimigo bem clássico do Link, o olho que tudo vê e que... Eita. Que não pega sol. Não, esse vê. Esse é o que não pega sol e o que não vê. E que solta laser, velho. É o ciclope fila da égua esse, tá ligado? Os bichinhos da areia aqui também, moshatões. Bom, eu vou fazer o caminho que eu lembro, mais ou menos. Eu não acho que seja o caminho mais rápido. Eu gaguejei feito um desgraçado agora. Mas, pelo menos a gente vai pegar aqui o mapa, vamos pegar o item desse castelo, que é o item que vai nos ajudar bastante. Lembra que agora há pouco eu comentei que a gente não conseguia erguer as pedras. Então, aqui no castelo nós vamos encontrar a Power Glow, a Lua do Poder, que vai nos permitir então erguer aquelas pedras mais claras e as maiores também, aquelas pedronas mais brutas. Olha só. É, aí a gente vai ficar um pouco mais ninja. Vai ficar um pouco mais forte. Sim. Vai deixar de ser uma feminina. Né? Vai deixar de ser a Zelda pra virar o Link mesmo. De verdade, finalmente. Né? E... Que isso é a abóbora? Né? É uns bichos estranhos, né? Se eu não me engano aqui só tem dinheiro, cara. Eu não lembro direito, eu vou entrar aqui. Ah, caralho. Puta, esses... Essas bolinhas de laser a gente ainda não defende. Nosso escudo ele é meio ruim. A gente ainda não tem a habilidade de defender. Bom que deu coração pra caralho, eu vou ter que me concentrar, velho. Tenho que me concentrar. Enquanto o Daniel se concentra, eu vou falar que a gente vai fazer uma enquete nova lá na página da fanpage. Pra vocês votarem, vocês vão querer ver a continuação de Death by Decrease, o jogo que eu joguei no último vídeo. E aí vocês votem lá e digam que vocês vão querer ver o jogo. É super bom, super legal. Aí vocês decidem. E aí nós faz, porque nós é legal. A gente faz o que vocês mandarem, senta. Maldito. Ali de novo a chavezinha, a gente usa a bota pra poder pegar. Aqui a Sala Harsa vai falar com a gente, mas eu não quero falar com ele, que a gente não vai precisar. Nem gosto dele. Então, a enquete, como a Julia falou, é sobre o jogo Death by Decrease. Foi o último gameplay que nós fizemos. Não deixem de conferir. Tá bem legal, é um clássico do Playstation 2, bacana pra caramba. E falando em clássicos, o Zelda, o jogo Zelda que nós estamos jogando, a gente tava pensando em fazer um especial. O próximo vídeo vai ser o último pingente e enfrentar o Agarrinho. Só que... Agarrinho? É, Agarrinho é o nome do cara. Vamos rapidão. Ai, droga. Se lascou, se lascou. Vamos pegar a chave mestra. A chave do Bouncer. E como já vai ser o último castelo... Olha aí, quase consegui. A gente gostaria de saber se vocês gostariam de ver o vídeo inteiro, de uma vez. Ao invés da gente fazer o último castelo e depois o chefão, que também tem uma parte só dele. A gente gostaria de saber se vocês querem ver um vídeo inteiro dessa parte do jogo. E aí que tá, ia ser um vídeo um pouco longo. Ia ser um vídeo de mais ou menos... É... Uma hora, talvez. E como não é todo mundo que pode assistir um vídeo de uma hora... Ô, caralho. Tô perdido. Esse castelo eu não lembro direito. Como não é todo mundo que não tem tempo pra ver um vídeo de uma hora e tal. A gente gostaria de saber se vocês querem ver um vídeo assim, tão longo. Se Zelda vale a pena fazer e tal. Porque seria legal, né? Já fazer o último castelo e enfrentar o chefão de novo. De novo não. Acho que o chefão, na verdade, a gente não enfrentou. E enfrentar o mago maldito, o Agarrinho, que tá fodendo com a vida de todo mundo. É. Mas pra isso a gente precisa do aval de vocês, é claro. Saber se vocês gostariam de ver um vídeo tão longo como esse. Ó, aqui a portinha abre com o botão que tá bem aqui. Tem uma outra opção, fazendo um vídeo grande assim, que seria numa live action, né? Tipo, numa live. Né? Numa live stream. Isso. Live stream. Então, aí a gente podia fazer também. Ia ser bem legal. Então, aí vocês comentem pra gente se vocês gostariam de ver um vídeo de uma hora. Ou se vocês gostariam que esse vídeo fosse em live stream, né? Ou gravado. Live stream é bem legal. Seria a nossa primeira live. Nós nunca fizemos. E seria muito legal jogar esse jogo com vocês ao vivo. Respondendo perguntas. Mostrando aqui os segredinhos. Os outros itens. Depois que a gente pega a luva, tem muito item legal pra gente coletar no mapa. Tem os pés de pato, dos horas. Tem bastante pedaço de coração. Vai ficar legal. Dá pra gente mostrar bastante coisa. Mas aí tá. A gente não quer se comprometer a fazer justamente porque é um vídeo muito comprido. Então vai depender de vocês se nós vamos ou não. Ó, aquela porta lá em cima a gente não precisa pegar. Não tem nada nela. Já pegamos a luva. Então não tem problema. Descendo aqui, tem que tomar cuidado pra não cair. Senão tem que fazer todo o trajeto de novo. Mas descendo aqui tem um pedaço de coração. Eu ia tentar matar esse corno na fechada. Lorela. Beleza. Então agora a gente volta pra cá. Que a continuação do castelo é aqui. Olha só. Agora sim a gente consegue abrir. Abrir, ó. Levantar as pedras. Que hora que você pegou essa luva que eu não vi, meu filho? Você tava falando da... Ah, tá. Da inquérito. Mas eu tô olhando e não tô vendo. Como assim? Né? Ô, errei o lado, capeta. Tô falando. Esse castelo aqui é o que eu menos lembro. Mas dá nada não. Aqui tem um botão... Ah, opa. A chave, melhor dizendo. Outra parte bem clássica do Link do Zelda também. Que é o piso voador. É, vários jogos. Link, o jogo Zelda, ele tem bastante elementos imortais, por assim dizer. Que você vai ver em todos os jogos da franquia. As galinhas assassinas são um deles. E todo o jogo do Zelda, além das galinhas ninja, também tem esses pisos que... A voa. Que a voa. Tem o olho que tudo vê e solta laser, né? Essa desgraça. E... O que eu me lembro, por enquanto, é só isso. Se vocês lembrarem de mais alguma coisa que vocês viram em vários jogos do Zelda, também deixem aí pra gente ficar sabendo o que que é. A chave vai botar aqui. Ah, isso eu lembrei de Corse, viu? Olha só. E estamos chegando no chefão, olha só. Opa, tem um corno ali que só morre na flechada. É isso aí, velho. Porque elfo que é elfo só usa arco e flecha, mano. E tipo, é um beco sem saída. Se a gente olha no mapa aqui, ó. O chefão tá logo ali na frente, mas como que a gente chega lá? Fácil. Mágico. Quase isso. É só usar aqui, ó. Acende as ladeirinhas e pronto. Agora vamos tentar pensar de acordo com o cara que inventou esse jogo. O que que eu tava pensando quando ele fez esses bichos que ele tem que matar, né? Né? Que bicho estranho. Do nada, velho. Os bichos tudo cheio de tentáculo. As armaduras dos bichos de um olho só. Oxi. O olho que tudo vê. A criatividade... Então, é toda uma equipe, né, cara? Muita gente fazendo. Tem alguns elementos que são, tipo... É... Como eu posso dizer? Já são batidos. Minhoca é chefão clássico, né? Né? Tem que ter. Aladdin. Todas as coisas que a gente tem de minhoca. É porque... Serpente. Catanás. É verdade, né? É a metáfora pra... O capiroto. É o que veio trazer a maldade pro mundo. Que veio espalhar maçã. Botar os meninos na droga, no carro. Ah, então você é traficante. Eu sou escapeta. Eu sou vagabundo. Eu sou cruel, rapaz. Sou dissimulado. Ó, uma das cobrinhas já foi. Eu queria matar o chefão no arco e flecha, cara. Mas esse aqui é muito maldito. Vamos tentar. Vamos ver se a gente consegue. Só não pode ser vesgo, animal. Isso. É melhor não, né? Põe o óculos, filho da puta. Vai, agora vai. Ah lá, dá sim, ó. Ih! Vamos lá, vamos lá. Vai na foquinha. Ah, eu gosto de arco e flecha. Mas você não sabe? Ah, sem fazer, vai. Aqui é mais difícil. Ah lá, um foi. Vai, não sabe. Chupa essa. Tá com uma flecha enfiada no olho da bicha, da cobra. E ela não morre lá, ó. Ah, bosta. Errei, não virou. Vesgo. Duro que eu apertei pra virar, ele não virou. Ah, o fora desse chef é o timing. Se não fosse o timing de saber certinho a hora que ele tá saindo do bagulho. Matei na flechada, mano. Chupa, chupa. Ah, louca. Agora sim, mais um coração que é de praxe e o nosso... Chupeta. Nossa segunda chupeta. Eu não lembro qual que é essa. Acho que é a da sabedoria. Chupeta of wisdom. E pessoal, é isso aí. Conseguimos mais um pingente. Eba. É a do poder, a da sabedoria, a última. É a chupetinha do poder. Você chupa e fica forte. Nossa. Chupetinha. Espera. Pensa. Geralmente relaxa, né? Não, não é pra deixar o bebê relaxado? É, nem pra dormir. É, pra ele dormir. Então, o que você tá falando? Eu tô falando da chupeta que o Zelda desse tamanho tá chupando chupeta aqui. Ah, mas é porque ele é um anão ninja ruivo que chupa chupetas. Acabou, ele tá mais parroca nesse vídeo, né? Mas enfim. Né? Ó, uma fada. Que cara fada. Que cara fada, sua maldita. Tuprala. Zelda pedófilo. Ai, ai, sai daqui. Ai, ai, ai. Então, pessoal, conseguimos mais um pingente. Vamos ficando por aqui. E agora a gente tem que ir pra onde depois? Então, agora o próximo pingente, ele tá lá em cima, na montanha. Lá na casa do Judas perdeu. Agora com as luvas a gente consegue chegar lá em cima também. Mas antes disso, tem muitos itens pra gente pegar. Nós vamos pegar mais um pote. Nós vamos pegar os pés de pato dos Zoras. Vamos pegar bastante pedaço de coração. Pés de pato pra quê? Pra poder nadar nas águas mais escuras. Se a gente se joga na água do jeito que a gente tá agora... Morre. Ah, a gente perde um coração, é verdade. Aí com os pés de pato a gente consegue, então, nadar loucamente. Aí a gente vai virar o Phelps. Rapaz, pensa. A lista de adjetivos tá crescendo, hein, bicho? É elfo, ninja, anão, vândalo. Vai virar... Pedófilo. Nadador, pedófilo. Olha só, aqui tem uma passagem secreta. Que agora a gente só consegue abrir... O nariz dele é uma bolinha, que engraçado. Com as luvas. E é um esconderijo de ladrões. Olha só, ele vai dar 100 Rupes pra gente, se não me engano. Ah, filho da puta. Não deu. Mas a gente rouba ele, então, mesmo assim. Porque nós somos vândalos de ladrões. Isso é legal. Então, esperamos que tenham gostado. Deem um joinha. Se curtiram o vídeo. Tchau, babaca. Você tá triste, né? Fica que ele ficou triste. Né, que a gente roubou todo o dinheiro dele. A gente é maldito. Se gostaram muito do vídeo, adicionem ele aos favoritos pra ajudar a gente a espalhar o canal pra outras pessoas. Compartilhem nas redes sociais a quais vocês pertencem. A gente vai deixar o nosso Twitter aí embaixo. Eu sempre perco nessa parte, velho. Preciso atenção no jogo. Nosso Twitter vai estar aí embaixo. Siga a gente pra gente poder conversar. E a nossa fanpage também. Curte lá, porque a gente tá sempre atualizando vocês, falando dos vídeos, próximos vídeos, colocando as miniaturas, fazendo enquete, etc. E aí a gente conversa mais por lá. Não se esqueçam de voltar na nossa nova enquete. E de falar se vocês vão querer que a gente faça o quê com esses vídeos. Uma live stream ou gravado mais de uma hora. E aí gostou do nosso vídeo? Então confira os nossos vídeos anteriores. É só clicar na miniaturinha que tá aparecendo aí do lado e ser feliz. E não se esqueça de nos seguir no Twitter e curtir a nossa fanpage no Facebook. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal pra receber os vídeos novos na sua página inicial do YouTube. Até mais. See ya!